Pronto, vamos começar a conversar um pouquinho, às 19 horas. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo certinho aí? Ótimo. A Persília vai continuar aqui fazendo a admissão das pessoas que entram, porque no grupo que a gente criou assim meio em cima da hora, já tem mais de 100 pessoas que estavam inscritas para essa palestra, Marli. Está vendo como você movimentou gente, né? Esperando te ouvir falar, isso é ótimo, eu fico muito feliz. Maria Justina, que vai ser a próxima, já estou dizendo, está louca para entrar também, já me pediu aqui várias vezes, eu mandei no e-mail dela para ver se ela consegue entrar também, para conversar com a gente, para participar conosco de telespectadora, que em março ela vem. Mas o que eu quero contar para vocês dessa ideia? Que surgiu em função desse novo movimento da quinta turma. Aqui nós estamos na quinta turma de formação, de constelação, aqui nós temos pessoas de vários, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e outros que não foram nossos alunos, mas que também têm um interesse dentro da constelação. Dentro do projeto da formação, da constelação, nós temos uma quantidade de aulas, e essas aulas, elas são de horas, e uma das horas tem a ver com o simpósio. E o simpósio a gente sempre tentou, a Marli, nesse aspecto, é uma mentora, porque como ela é bem acadêmica, ela vem de uma história acadêmica de doutorado, pós-doutorado, então ela sempre me ajudou a montar a ideia do simpósio. E a gente sempre quis fazer muito simpósio gratuito, só que a gente não é uma instituição federal nem pública, então a gente sempre cobrou para ter a manutenção das coisas. E agora, em função da pandemia, em função da carga horária também, da quinta turma, eu pensei nesses encontros, nesses encontros sistêmicos, não o aspecto de um final de semana ou três dias direto, mas que a gente pudesse fazer ao longo do ano um encontro mensal. Eu pensei na segunda do mês, então esse mês na segunda segunda, no próximo, no próximo, no próximo, uma conversa onde algum constelador com um pouco mais de experiência possa trazer para a gente o seu olhar, trazer para a gente essa nova perspectiva, vamos dizer assim, de trabalho, essa nova perspectiva em relação à constelação familiar. Então, pensando nessa ideia, o que nós resolvemos? Então, vamos nos encontrar. E nada como melhor fazer isso e abrir essa ideia, eu convidei a Marli, e a Marli, eu não sei se ela é doida, porque eu convido ela para umas coisas malucas e ela aceita, não sei quem é pior, se sou eu ou se é ela, e um dos convites, quando ela foi fazer a formação, eu pedi para ela, olha, eu gostaria que você estudasse esse negócio de... campos, porque eu ouvi algumas coisas dos campos mórficos, mas na minha leiguice eu não compreendia, e pedi para que ela olhasse para isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais acadêmica, que eu compreendo que nós consteladores temos mais essa dificuldade, porque viemos muito do campo do sentido, é um pouco mais diferente. Percília, está dando certo a admissão das pessoas? Parece que eu não estou vendo outras pessoas entrarem aqui, só para eu... Então, continua o mesmo número. Aí tem uma aluna, inclusive, falando aqui comigo no WhatsApp, eu não sei o que é, Deise. Ela disse que está tentando entrar e não consegue. Agora sim, 41 participantes, dobrou o número. Mas não aparece para mim aceitar. Ah, também não sei o que é, eu mudei alguma coisa aqui, vamos ver. Isso, e aí eu acho que está admitindo meio que automático. Ah, tá, eu tinha um posto, isso, isso, ótimo. Estamos aprendendo, agora deu uma admissão meio que automática mesmo, eu nem sabia que existia isso. Olá, Maria Justina querida também. A nossa próxima já está aqui, isso é ótimo. Então, não sei se vocês deram para ouvir, porque eu estava falando do que é essa ideia dos encontros sistêmicos, que dentro da formação da Constelação nós temos o simpósio, que a gente sempre teve a ideia de fazer esses encontros gratuitos, mas a gente fazia de um preço para que a gente pudesse manter o simpósio. Mas com essa oportunidade da questão da pandemia, eu fui convidando algumas amigas queridas e algumas loucas, como a Marli, a Maria Justina, falaram assim, então vamos, a gente convida e elas vêm, para que a gente possa começar esse processo de discussão, de discutir um pouco sobre as perspectivas da constelação, discutir a ideia, temas, propostas, não onde um tem a razão, o outro não. A gente criar uma grande egrégora, que é para que a gente possa compartilhar. E para não fazer isso só num período, qual é a nossa ideia? Vamos fazer isso ao longo do ano. Vamos amadurecendo e desfrutando. Então, assim, é um projeto que não está pronto, é um projeto que a gente não sabe o tamanho dele, eu já fico feliz de ter mais de 100 pessoas para a primeira palestra inscritas, isso já me deixa muito feliz e já me deixa, preciso ampliar o Zoom para ter mais pessoas, para que mais pessoas possam estar, participar, discutir, estar no nosso grupo, dar ideias. Então, assim, se conheçam outros consteladores, que às vezes eu não conheço, que têm uma proposta diferente, e que seja embasado, que seja uma pessoa estudiosa, me conta, nos conta, que nós também podemos convidá-lo para participar desses encontros. Então, eles são gratuitos, eles ficarão gravados, eu comecei a gravar e não pedi permissão para vocês, mas essa é uma das condições que esses encontros, eles serão gravados e depois eles vão ser disponibilizados, provavelmente pelo meu canal do YouTube, eu ainda não vi como é que eu vou disponibilizar isso, mas eu sei que baixa e coloca no YouTube, e aí qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Eu passo o link no nosso grupo e vocês compartilham. Então, a ideia é que crescemos todos juntos. Cada um tem algo para agregar. Não tem nenhum nem melhor, nem pior. Nós temos novas ideias, nós temos novas propostas e que com isso possamos fazer o quê? Expandir, porque a gente só expande também, eu poderia dizer assim também na diferença, a gente só expande tendo possibilidade para o novo. E aí, pegando aquela frase do Heringer que eu gosto muito, muito é só o imperfeito evoluiu, porque o imperfeito tem espaço. O perfeito significa já estar pronto, acabado. Então, esse encontro sistêmico é um encontro que tem a ideia de ser imperfeita para que a gente possa ir criando, ao longo desse ano, um espaço para que a gente ouça consteladores, que a gente faça pergunta, que a gente estude. Quem me conhece sabe que o estudar, que o aprender é uma das polaridades que eu acho muito importante, porque assim, ser constelador se vai se tornar cada vez mais potente, cada vez mais solidificado, porque nós vamos ter base para isso. e por isso que eu quis trazer a Marli, como eu já comecei a apresentar. Para quem não me conhece, a gente fala como se todas as pessoas me conhecessem, eu sou a Deise Carvalho, eu sou a coordenadora da formação de constelação em Uberlândia, que nós estamos na quinta turma. E para abrir esses encontros sistêmicos, eu convidei a Marli. A Marli foi aluna da segunda turma, Marli. Segunda turma. E quando ela veio, eu fiz a solicitação. Marli, estuda esse negócio de campo. E como ela é acadêmica, pós-doutora, ela fez uma pesquisa profunda sobre campo. Campo de hoje que a gente chama de ressonância sistêmica. E eu desejo profundamente que cada vez mais, mais pessoas possam ter acesso a esse livro. Eu esqueci de trazer o meu livro aqui, Marli, mas caso você tenha, depois mostra para o pessoal aonde ela foi e escreveu sobre essa teoria. Como que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa dinâmica? A Marli vai expor para a gente um conteúdo por mais ou menos 30 minutos, mais ou menos isso, Marli, 40 minutos. E nós vamos abrir para perguntas. Eu não vou abrir os microfones, senão vai ser cada um com mais uma pergunta que outra. O que nós vamos fazer? Eu vou estar aqui controlando o chat, então vocês podem ir escrevendo perguntas pelo chat, ou se alguém quiser fazer uma pergunta, escreva aqui, e aí, sendo possível, eu abro a pergunta para que ela possa responder para você sobre o conteúdo que está sendo oferecido. Alguma dúvida sobre essa dinâmica? É isso que nós combinamos, não é, Marli? Só me atenta, que se eu esquecer alguma coisa, acho que não, né? Quero agradecer, Maria Justina, por você estar aqui. A Maria Justina também é uma grande querida lá do Sul, também nossa professora, e que está lá recolhidinha, também nesse aspecto da pandemia, e vai poder estar conosco no mês de março, falando também sobre as constelações, sobre a evolução da constelação, para que todos nós possamos aprender. Então, gratidão a cada pessoa que está aqui, já começo agradecendo, porque já fico muito feliz, já somos mais de 54, já fico assim, uau, que coisa boa, né? Eu esperava que fôssemos 10, então estamos em 54, já estou muito, muito, muito feliz, né? Espero que possamos, desses 54, cada um ter mais 54, e chegamos no final do ano com um grande problema de ter tanta gente que a gente não sabe como fazer, para que as pessoas possam discutir sobre a constelação. Obrigada, Marli, querida, eu vou deixar com você, como vai ser a nossa dinâmica? A gente vai fechar os nossos vídeos, para que ela possa ficar mais, com mais clareza, para que a gente possa vê-la, né? Os nossos áudios, vocês escrevam, mas não esqueçam que a gente vai abrir o vídeo para tirar uma foto linda do grupo. Então, passem perfume, porque eu quero mostrar esse grupo nas redes sociais e falar assim, olha, aqui está um monte de constelador querendo aprender cada vez, cada vez mais, mais e mais e mais. Você quer falar alguma coisa, Maria Justina? Estou vendo você escrevendo aí. Deixa ela dar uma palavrinha. Conheça essa pessoa, né? Abre aí, minha querida. Olá, boa noite. Deise, que bom você ter conseguido me passar pelo e-mail, porque eu não sei porquê, mas eu não consegui entrar pelo ato. Mas isso é uma alegria poder estar com você, estar com essas pessoas, vendo a Marie, que hoje será a palestrante, que já estivemos juntos. Então, Deise, eu por volta das 20 horas preciso sair, porque eu tenho outro compromisso, mas vou desfrutar dessa noite e quero desejar um bom encontro a todos. E te cumprimentar pela coragem, porque você é sempre muito pioneira, lança novos produtos, e isso faz bem. Se nós não temos essa coragem, tudo para, né? Muito obrigada, então, e boa sorte para nós todos, tá? Com certeza, com certeza, Maria Justina. Eu acho que é uma coisa que pulsa maior do que a gente, né? Quando a gente vê, a coisa só se transforma. Então, vamos lá, fechamos os nossos vídeos para que possamos ver a nossa querida Marli Ranal e disponível aqui para a gente, querida. Obrigada mais uma vez por ter aceitado mais uma vez esse desafio e empreender comigo e abrir aqui o espaço para que todos nós possamos te enxergar melhor, te ver melhor, trazer essa perspectiva que você traz tão belamente. Então, isso, primeiro, eu quero te agradecer. Vamos lá, para você. Boa noite. Só um minutinho, Marli, desculpa. Por favor, todos fechem os microfones. Eu estou vendo algumas pessoas de microfone aberto. Então, por favor, fechem os microfones para que a gente não tenha nenhum tipo de impedimento aqui. Eu também vou fechar o meu. Boa noite, Deise. Boa noite a todas as pessoas que estão aí. Eu fiquei muito feliz vendo as pessoas entrando. Eu tenho uma prima que está lá no Canadá, a Yara, amigos, todo o pessoal que fez com a gente a Constelação, Juvenal, um grande amigo meu de São Paulo. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos e principalmente, Deise, pela sua confiança. dizem que todo mundo tem um pouco de bobo e louco, né? Então, assim, a gente tem que arriscar mesmo, porque nesse processo, se a gente não arrisca, nós não vamos estar participando de uma coisa que eu acho, assim, super importante, que é o despertar da consciência. Inclusive, final da semana passada, eu assisti novamente Matrix, porque acho que estava na hora, né? Então, aquela escolha, né? Ou você escolhe ficar mudo, surdo, cego, ou então você decide participar da onda, né? Então, é isso. Lembra disso, Marli? Acho que foi no segundo simpósio. Agora eu não me lembro. Você está falando de Matrix, eu me lembrei da dinâmica que eu fiz, né? De escolher as pílulas. A balinha que a gente escolhia, né? A balinha da consciência, da ampliação da consciência, ou a balinha de querer esconder. Você me fez lembrar desse episódio. Valeu a pena olhar novamente. Bacana. Eu posso colocar a tela aqui, Deise? Se houver algum enroso, que você me fala, porque... Deu? Deu, Deise? Ok. Sim, eu desliguei meu áudio. Sim, está dando. Perfeito, Marli. Se houver algum problema, aí você me dá um alôzinho, abre seu microfone. Ok. Se tiver alguma pergunta que eu acho que também seja urgente, eu te chamo e falo. Mas, se não, a gente deixa depois do seu tempo de explanação. É, às vezes é bom, porque coisas que estão previstas, três, quatro slides à frente, a gente teria que antecipar, né? Mas bacana. Então, quando a Deise me fez o convite para estudar campos, eu assustei um pouco, porque ela me disse assim, você, como bióloga, vai poder falar sobre os campos morfogenéticos. Eu pensei comigo, uau, o que é que campos morfogenéticos tem a ver com constelação, né? E, porque, assim, morfogênese, a gênese é a origem, e morfo é morfologia. Então, é o estudo, do desenvolvimento, tanto de animais, quanto de vegetais, e o que é que isso tem a ver com as constelações, né? E, enfim, aceitei o desafio, meio enrolada, porque ainda estava fazendo outro curso de homeopatia, e atravancou, mas eu falei, vamos ver o que acontece com isso, né? E, a partir desse momento, eu me abria ao estudo, e, e desse estudo, surgiu um texto que era publicável, né? A gente lançou o livro, em 2017, e eu pincei hoje, para esse primeiro encontro, alguns aspectos apenas, porque esse assunto é realmente muito amplo, né? Eu gostaria que, além do agradecimento a todos que estão aqui, a Deise, agradecer, assim, os nossos antepassados, não só aqueles consanguíneos, mas os antepassados científicos, são 2.100 anos de história e estudo sobre campos, que, na verdade, quando você me convidou, Deise, eu pensei comigo, nossa, ela devia ter falado com o físico, né? Porque campos, campos magnéticos, gravitacional, isso é coisa da física, né? Mas com os físicos, não daria mesmo para conversar, viu? Só com um biólogo meio doido mesmo, que deu para conversar, né? E gratidão a esse outubro de 2014, que foi quando você ligou, me convidando, né? E a turma que começou, que foi a nossa, a segunda turma. E aí a gente se pergunta, né? Quando vem alguma informação científica, ou de qualquer coisa, surge uma ideia, um insight, a primeira coisa que a gente faz é se perguntar, onde mais isso existe? Será que alguém já pensou sobre isso? Será que existe algum dado relacionado com o assunto? E quando surgiu a ideia dos campos, das linhas de força, que é essa figura aí à esquerda da tela, um imã com um pouquinho de limalha de ferro. A gente fazia esse experimento no grupo escolar, né? Antigamente chamado grupo escolar. A professora põe um imã, um papelzinho, uma folha de caderno, espalhava limalha de ferro sobre o papel, e aí, uau, formavam-se essas linhas, né? E esse é o conceito de magnetismo. E esse conceito vem cem anos antes de Cristo, por isso, dois mil e cem anos de história. E quando o Burr, que é esse pesquisador que aí está, ele lecionou na Faculdade de Ensina de Yale, ele e outros embriologistas foram estudar o desenvolvimento dos animais e das plantas, eles buscaram onde mais existe essa informação. E é muito interessante, porque em 1980, quando eu comecei a fazer o meu mestrado em Biologia, e me coloquei pela primeira vez no microscópio, olhando as plantas que eu estava estudando, eu me perguntava de maneira muito incessante, onde é que está essa maquete? Onde é que está essa receita que se repete tão lindamente e tão perfeitamente todos os organismos fazendo a mesma coisa? A primeira divisão, a segunda, a terceira, se expande daqui, de lá, e origina um organismo muito parecido. E essa é a pergunta que os embriologistas se fizeram a vida toda. E aí, esses pesquisadores da embriologia conseguiram resgatar o conceito lá de campos magnéticos. Por exemplo, quando a gente pega uma planária, que é esse bichinho que aí está, é um invertebrado de água doce, se você picotear esse bichinho em N pedaços, cada pedaço regenera a forma adulta. E isso é um comportamento parecido com os ímãs, porque se você picotear o ímã, um pedacinho gera as mesmas linhas de força que um ímã inteiro. O ímã conserva as suas propriedades, o animal de fácil regeneração conserva as suas propriedades. Então, existe uma relação muito grande entre os dois. E isso fez surgir esse conceito de campos morfogenéticos. E dentro desse conceito, os sistemas em desenvolvimento, seja uma planta, seja um animal, eles se desenvolvem na direção de um fim determinado, que é a sua morfologia. E esse fim determinado, a informação para que isso ocorra, está dentro do próprio organismo. Da mesma forma que um ímã tem dentro de si mesmo as forças que determinam aquelas linhas indicando o magnetismo. Opa! Então, a gente fica se perguntando, né? Porque é que os consteladores, e na verdade, Deise, eu gostaria até de saber quem foi esse primeiro constelador, já que a Maria Justina ainda está conosco e ela vai falar sobre a história dos consteladores, quem foi o constelador, e eu sei que não foi o Hellinger, que fez a associação entre o que ocorre nas constelações e os campos morfogenéticos. A gente precisa colocar esse nome para agradecer e não deixá-lo no limbo, na sombra, como ficaram várias pessoas. Por exemplo, o Burr... Eu não tenho esse acesso, Marli. Por exemplo, eu não sei, talvez a Maria Justina saiba, mas eu não sei quem foi a primeira pessoa que fez. O assunto chegou, olha, pode ser isso, e o pode ser, como era a coisa mais próxima que justificasse o sentir, essa necessidade, como você está falando aí, dessa arrumação, então, foi aquele assunto que um contou para um conto que aumenta um ponto e que foi... Então, eu, pelo menos, não tenho esse acesso. Talvez a Maria Justina tenha. Se não tiver, ela, com certeza, vai procurar saber se existe o nome dessa pessoa, quem foi a primeira pessoa que falou da relação entre os campos marfogenéticos e a constelação. Pois é, e nesse limbo ficam pessoas esquecidas, né? Ontem, eu estava vendo a biografia disponível na internet sobre o Uber, e, infelizmente, está escrito ali que, com 40 anos de trabalho dentro de uma instituição grande, ele nunca foi citado em nenhum livro didático de embriologia. E qual foi a missão principal dele? Ele seguiu na trilha mostrando que os organismos têm um campo elétrico que os define. Por exemplo, se ele pegar uma semente, e ele viu isso, e olhar o campo elétrico do embrião existente dentro de uma semente, o campo elétrico daquele embrião tem a forma da planta adulta. Que negócio é esse? E a gente precisa resgatar tudo isso, né? Então, o Faraday é muito conhecido dentro da física, mas o Burr não é conhecido dentro da biologia. E quando a gente faz a associação dessas três coisas, campo magnético, campo elétrico e o campo nas constelações, tem algo, tem um padrão que une. E esse padrão que une, hoje, cabe na minha cabeça, o campo de ponto zero. esse CPZ que está aí na tela. E por que não aquilo que gerencia os fractais? O fractal é algo que repete, repete, repete e torna a repetir. Existe um padrão que une e que gera toda a morfologia que está aqui disponível nesse planeta. E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar o seguinte, as partículas atômicas e subatômicas, elas interagem entre si. não são coisas isoladas, existe uma interação que gera forças que são muito conhecidas dentro da física. A força nuclear fraca, que explica, por exemplo, o decaimento da radioatividade de elementos químicos específicos, que explica, por exemplo, a perda de energia luminosa das estrelas, gerando as supernovas. Um dia o Sol será uma supernova. a força nuclear forte é aquela que explica o motivo pelo qual os prótons e os nêutrons ficam agregados no núcleo dos átomos. E isso dá consistência à matéria. Essa matéria que a gente pega, que a gente sente que tem comprimento, largura, volume, nós temos a força gravitacional e a eletromagnética. E essas forças geram campos. os mais conhecidos são o gravitacional, o eletromagnético e, ultimamente, o campo quântico, onde as forças fracas, nuclear fraca e forte, atuam. E dentro desse link geral aí de campo magnético, campo elétrico e campos sistêmicos, o grande divulgador de tudo isso e que deu esse nome, campos morfogenéticos, foi o Rupert Sheldrake. E ele, em seus livros, em todos os seus livros, ele comenta que campos são regiões de influência não materiais e que a repetição gera hábitos. É muito interessante ler o... O primeiro livro que eu li sobre o... escrito por ele foi o Renascimento da Natureza. Eu demorei, acho que um ano e meio para ler aquele livro. Por quê? Ele tem um conteúdo imenso e ele mostra incansavelmente exemplos na natureza de coisas que se repetem e coisas que não são ensinadas. Tem que existir algo maior por trás de tudo isso porque a morfologia se repete, o comportamento se repete, as forças se repetem. Um dos exemplos bem curiosos que ele citou foi o caso de pássaros que na Europa antes da Segunda Guerra eles distribuíam o leite em umas garrafas tampadas com uma tampinha de papel alumínio e quando o leite fica parado, o leite sem ferver, ele forma uma camada bem na superfície que é o creme do leite e aquele creme do leite ele tem a gordura que os animais buscam para se alimentar e principalmente nas regiões frias para suportar a baixa temperatura e aí os moradores de uma determinada cidade viram que todo dia de manhã quando eles iam pegar o leite o papel alumínio estava furado e o creme do leite já não existia e aí a observação feita pelos moradores mostrou que eram pássaros que faziam isso eles bicavam o papel alumínio e sugavam o creme do leite e aí bom se isso está acontecendo na nossa cidade um pássaro ensinou para o outro é algo de repetição porém nas cidades vizinhas isso começou a aparecer e aí como assim o voo dos pássaros não era suficiente para explicar que naquela outra cidade mais distante isso estava acontecendo e o mais intrigante é que durante a guerra a distribuição de leite parou porque tinha que fazer fila para tudo depois que a Europa foi reconstruída após a guerra semanas depois o leite começou a ser picado de novo ora que ensinamento que é esse os pássaros provavelmente tinham morrido os mais velhos que sabiam da história quem ensinou e esses exemplos intrigantes é que o Chavre que conta em seus livros e quando a gente pensa nisso nós somos forçados a pensar que existem atratores que geram forma e um atrator é um ponto ou um conjunto de pontos no espaço para onde um sistema tende a ir à medida que ele evolui eu me lembro que quando a gente teve a aula de um dos nossos professores o professor comentou com a gente alguma coisa e eu só dei um pitaco falei os atratores explicam isso aí ele me respondeu assim muito precisamente depois nem olhou para mim para não me dar chance de continuar o assunto ele me disse assim eu quero crer que nós ainda temos o livre-arbítrio e eu pensei comigo depende das forças e das pressões seletivas e eis que eu consegui resgatar depois daquela daquela bronca que eu levei eu consegui resgatar um volume da super interessante que saiu no dia 31 de agosto de 1988 falando sobre o mistério do grande atrator os atratores do planeta e nós falamos muito sobre essas coisas que são as pressões seletivas principalmente quando a gente fala em ecologia porque vamos pensar aí né o universo tem muitas galáxias a nossa é uma delas e a nossa está rodeada por outras e isso gera um campo gravitacional em função da massa do peso e do volume de cada galáxia nós estamos como sistema solar a uma certa distância do centro da galáxia então nós temos ao nosso redor inúmeros corpos celestes cada um de um tamanho e nós como terráqueos estamos a uma determinada distância do sol todas essas forças determinam uma frequência vibracional para o planeta o planeta vibra isso é energia cinética inerente a todas as partículas então nós estamos sujeitos a essa frequência vibracional relacionada com a distribuição de todos esses corpos celestes estamos sujeitos ao campo gravitacional deles ao campo eletromagnético a radiação eletromagnética oriunda do sol que determina condições climáticas e pressões seletivas para que a forma de todos os animais e de todas as plantas que aqui existem se manifestem dessa forma dessa maneira e é quando nós falamos disso e a gente resgata uma teoria sempre buscando quem falou já sobre isso quando a gente pega físicos mais antigos nós vamos tropeçar lá com Kepler em 1600 século 16 e ele dizia onde há matéria há geometria e ele ouvia a música das esferas a música dos planetas que hoje está gravada e tem disponível na NASA é só entrar lá no site que você escuta o som da Terra o som de Júpiter o som de Saturn e por aí vai e no século 18 um físico e músico alemão ele mostrou que se ele vibrasse o arco de um violino em cima de uma placa com um pouquinho de areia em cima dessa placa ele obtinha formas cada vez mais complexas à medida que essa vibração aumentasse e quando a gente pensa nisso nós estamos falando da geometria sagrada que está aí estampada na forma das galáxias que está aí estampada no desenvolvimento dos organismos vivos nós temos uma célula que é o tal duas células que é a vice capice que é a vice capice nós temos a mórula no final da evolução que é a flor da vida então assim é um padrão que une essa é uma frase clássica de um dos pesquisadores que buscou sempre essa informação que padrão é esse que une o que é que existe por trás disso e aí com base em todas essas informações o Sheldrake diz que os campos mórficos são campos organizadores com informação e memória que é repassada por ressonância por isso campos de ressonância sistêmico apesar de eu ter falado já no início mas assim a gente se pergunta por que os campos mórficos têm sido usados para explicar o fenômeno das constelações sistêmicas é porque os sistemas têm forças geradas pelo hábito que determina o seu comportamento daí aquilo que a gente chama de lealdade sistêmica a fidelidade que é mantida por uma memória que é passada de geração a geração então até aí bacana eu concordei plenamente o Sheldrake resgatou todas as informações necessárias para dar respaldo suficiente para dizer olha existe uma memória que é gerada por um hábito e que passa de geração a geração mas aí ficaram mais algumas perguntas na minha cabeça será que isso explica a abertura do campo nas constelações será que isso explica o acesso que os representantes que entram numa constelação tem as informações de um sistema que está ali sendo tratado e a minha pergunta sempre foi assim abre-se um portal eu sou um portal eu me lembro que na aula que a Silvana nos deu a Silvana é a psicóloga lá de São Carlos aprecio muito o trabalho dela eu falei Silvana tem um portal aberto nisso aí ou eu sou um portal cada um de nós é um portal yes por quê porque nós somos antenas emissoras e receptoras tem histórias e histórias aí na minha vida me mostrando que realmente nós somos antenas emissoras e receptoras depois se der tempo eu até conto aí as minhas as minhas amarguras em estar passando informação que eu não devia usando essa minha capacidade de emitir informações então realmente nós somos portais porque nós recebemos informações de todo lado e nós estamos interconectados e a prova mais contundente de que tudo está conectado tudo está interligado e tudo afeta tudo a própria molécula de água cada molécula de água está ligada a quatro outras por ligações de hidrogênio ligações muito fracas mas que são tremendamente fortes para levar água a 100 metros de altura numa árvore sem que a coluna se rompa então assim não tem muito o que discutir estamos interligados e porque estamos interligados estamos misturados quanticamente com tudo com esse campo informado com esse campo de rigs com esse campo de ponto zero e aí a existência desse campo que permeia tudo e que carrega informação o tempo todo pode ser a chave para o entendimento das inúmeras relações e inter-relações a sutileza desse campo dá margem para nós pensarmos em conexões não locais a tão falada conexão não local da física quântica por quê? porque não existe um fio condutor não existe uma fibra de vidro não existe uma fibra de internet existe um meio de condução e a gente está misturado nesse campo mesclado nesse campo então não tem muito o que reclamar o que eu faço aqui interfere em tudo e em todos e aí está o tamanho da nossa responsabilidade e a urgência urgentíssima de nós acordarmos nós precisamos deixar de sermos zumbis a gente tem que estar participando de toda essa história da terra e essas interações elas são ilimitadas e totalmente entrelaçadas porque o universo é totalmente entrelaçado nós estamos inseridos nesse campo porque pertencemos a ele nós somos partícula enquanto indivíduos mas nós somos ondas também e como ondas nós conseguimos atravessar qualquer barreira e qualquer distância e conseguimos interagir com tudo e com absolutamente todos por quê? porque nós estamos interligados 100% do tempo nós estamos online 100% do tempo mesmo durante o período noturno e para falar de tudo isso nós temos que resgatar personalidades importantes que tem fala pesada fala interessante importante impactante no mundo uma dessas cabeças nobres é o Erwin Laszlo ele é filósofo e teórico sistêmico ele escreveu um livro chamado a ciência e o campo acástico quando eu acessei a literatura disponível do Amit Goswami o famoso físico quântico que a gente conhece ele já veio tantas vezes ao Brasil ele gastou sete oito dez livros para escrever o que o Laszlo escreveu em 90 páginas o livro do Laszlo é tão fino quanto esse que eu escrevi sobre campos e ele conseguiu falar de uma maneira tão clara tão óbvia que assim é impossível rejeitar a informação que ele traz e ele foi ele 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 foi escolhido como prêmio Nobel da Paz um prêmio japonês há alguns anos atrás o que é que ele por que é que ele escolheu esse nome campo acástico porque a caixa do sânscrito significa éter e aí vem todo aquele conceito antigo o que é que existe como pano de fundo do universo nós temos o estado sólido líquido gasoso e etérico é algo que a gente não enxerga mas que está permeando tudo por isso que ele chamou de acáixa e esse registro acástico é o registro permanente de tudo que acontece e de tudo que já aconteceu em todo o universo o Laszlo diz que esse vácuo na verdade não é vácuo ele é um plênum cósmico porque ele está repleto de informações holográficas é uma linguagem que está aí e que registra toda a experiência da história não só da terra mas de todo o universo a informação que existe nesse campo acástico é a moeda corrente do universo é ela que circula e a gente barganha o tempo todo com ela ele diz ainda que a informação e ele joga com essa palavra né information em formação gerando formas o tempo todo o universo cria e recria formas essa informação segundo ele é a conexão sutil quase instantânea e não evanescente porque ela não desaparece entre coisas em diferentes locais do espaço e eventos em diferentes instantes do tempo a informação liga coisas sejam partículas subatômicas ou galáxias então é do micro ao macro independente da distância que existe entre elas independente de quanto tempo faz que existiu a primeira conexão porque na verdade o universo é todo conectado então tudo já esteve junto pelo menos uma vez durante a sua existência então nessa linha de pensamento do Laszlo nós podemos sintonizar a nossa consciência para que ela ressoe com os hologramas existentes nesse campo akártico e a transmissão de informações acontece por um caminho não local de informação mas acontece através do campo por meio do campo toda a memória registrada é constantemente acessada e modificada por todos nós então a nossa assinatura eletromagnética fica o tempo todo um mau pensamento que eu alimento fica aí registrado um bom pensamento que eu alimento também fica aí registrado isso significa para fechar e amarrar essa história de campos elétricos magnéticos e sistêmicos os campos mórficos tão propagados e falados pelo Shell Drake representam uma das manifestações desse campo akártico também chamado campo informado campo de Higgs ou campo de ponto zero uma outra cabeça brilhante que eu quero mencionar aqui quase finalizando a minha fala é esse médico italiano doutor Massimo Citro ele escreveu esse livro o código básico do universo foi lançado em português em 2014 ele confirma as informações do Laszlo dizendo que o universo está cheio de códigos holográficos que definem e informam a natureza das coisas e informar significa proporcionar forma e ele montou um equipamento que vale a pena ser mencionado aqui porque o nosso grande problema é efeito colateral dos alopáticos ele montou um equipamento em que ele transfere a informação de um remédio alopático para água e ele entrega água para o paciente dele uma água informada com analgésico com antidepressivo ou seja lá qual for o remédio por quê? porque quando o medicamento entra na água ele modifica o agrupamento dessas moléculas ele forma clusters diferenciados e esses clusters passam por meio desse circuito elétrico que ele montou para água limpa para água pura e aí o paciente bebe água pura com a informação do medicamento que gera efeito no seu corpo sem efeitos colaterais e no livro dele ele cita uma informação de um outro pesquisador que ao invés de trabalhar com esses fármacos como o máximo citro ele trabalha com sons aqueles sons que geram forma que a gente mencionou no início da nossa conversa e esse pesquisador ele gravou o som gerado pelo desempacotar da proteína chamada tiroxina quando a molécula ela vai desempacotando ela gera um som e ele gravou e na sua apresentação no congresso internacional em que eles estavam ele reproduziu a melodia gerada pela tiroxina e ele teve que parar porque gerou taquicardia em uma grande quantidade de pessoas do auditório e o que que a tiroxina faz ela é gerada pela tireoide e gera taquicardia no momento de correr ou você corre ou enfrenta o perigo então isso mostra que assim existe uma informação em todo o universo o que você captar dessa informação ela gera o seu efeito e nós temos aí mais uma mais um um dado de um livro que as pessoas acham que é mais assim ah mais uma uma história mais um esoterismo mas na verdade não é o Masaru Emoto ele veio pro Brasil no simpósio de dois mil e acho que foi dois mil e treze em São Paulo e faleceu logo em seguida ele fotografou ao longo da sua carreira o primeiro cristal formado pela água já em congelamento e essa água tinha informações ele pegou água de diversos locais e outras águas ele colocou só uma informação um papel escrito alguma coisa amor ódio raiva e ele foi fotografando os cristais e quando eu vejo isso eu falo gente isso é informação congelada é um registro solidificado e quando eu penso nas sementes uma semente é um registro químico de toda a história que aconteceu com a planta-mãe durante a produção daquela semente isso tudo é informação congelada que está aí disponível e que está aí como prova contundente de que o universo está informado a última cabeça brilhante que eu quero citar é o Dian Radin ele escreveu o livro Mentes Interligadas e ele fala muito nesse livro sobre a percepção a percepção extrasensorial ele foi um menino prodígio então realmente uma mente brilhante e segundo ele as conexões que existem entre as partículas atômicas e subatômicas e os corpos macroscópicos galáxias planetas são relacionamentos que se estendem através do espaço e do tempo e isso foi previsto no início da elaboração da teoria quântica naquela época Einstein achava que isso era só uma ação fantasmagórica à distância algo que nem se podia confirmar de maneira alguma e hoje a física quântica está aí e ele resgata o autor do livro O que é vida o Schrodinger ele foi um dos fundadores da teoria quântica e ele denominou esses relacionamentos entre partículas de entrelaçamento ou emaranhamento mostrando que essa conexão entre as partículas mesmo que elas estejam distantes elas ainda se manifestam independente da distância e do tempo em que o primeiro contato ocorreu e ele afirma categoricamente que esse é um traço característico da mecânica quântica então tudo o que é quântico nós vamos lá e falar da constelação do reiki da meditação de todas essas técnicas quânticas o comportamento é exatamente o mesmo e hoje alguns cientistas acreditam que essa coerência que a gente tem e que eu falei dos fractais uma forma que se repete incansavelmente é resultado desse entrelaçamento porque talvez o universo seja um único objeto totalmente entrelaçado consigo mesmo isso significa que a gente está mergulhado nesse gigantesco campo informado e dele a gente recolhe informação e alimenta com informação o tempo todo é o vai e vem e para quem está interessado no assunto ou ficou interessado eu recomendo a leitura desse livro chamado O Campo que é da Lynn McTaggart falecida infelizmente ela faleceu de um câncer e qual foi a jogada importante dela ela conseguiu reunir todas essas mentes brilhantes entrevistou todos os pesquisadores e contou os experimentos atrás do véu aquilo que a gente não comunica em trabalhos científicos porque somos rejeitados então o que aconteceu nos laboratórios e que deu firmeza para se ter essa certeza de que esse campo informado é alimentado o tempo todo e interfere em cada um de nós que tristeza é essa que me apareceu ela não é minha que choro é esse que não é meu que alegria é essa que raiva é essa então assim quando passa algum sentimento bom segura alimenta porque quando você soltar outras pessoas serão beneficiadas com essa informação e se chegar a um sentimento de baixa frequência um sentimento pesado diz isso é meu isso não me pertence pode embora que estou fora ok você não alimentou esse essa frequência negativa isso tudo é dito nesse livro e aí respondendo a pergunta que a Deise me fez o que é campo estuda isso que eu não tenho tempo na minha opinião por tudo isso que eu falei o campo é a consciência do universo onde toda sua história está registrada é o meio no qual toda matéria está mergulhada é um conjunto de informações entrelaçadas que permite a matéria responder a estímulos ampliando as informações em todas as direções e dimensões e para acessar basta eu entrar em sintonia eu penso naquilo lá estou é muito simples é simples assim é só entrar em sintonia e aí Deise quando quando eu lembro dos primeiros exercícios que você a Glaucia Silvana nos deram sempre era assim né formem duplas e simplesmente olhem uma para a outra depois cada uma conta o que sentiu e quando eu abri os olhos eu pensava nossa quando eu abro os olhos eu me vejo em você e olha que força que tem isso e que responsabilidade que tem isso isso se chama empatia e também é a maneira de eu conseguir ser observador de mim mesma quando eu olho para a pessoa e digo assim você sou eu quando eu olho para ela eu me vejo ali que coisa mais maravilhosa é isso essa é a primeira conquista eu me tornar observador de mim mesma da minha história então fechando né a constelação sistêmica é a manifestação física e emocional das relações energéticas gravadas na malha informacional de um ou mais sistemas interligados sejam eles familiares empresariais de grupos vilarejos cidades estados países ou até do planeta inteiro pela simples menção do sistema mencionar o nome desse sistema individual ou coletivo é como acessar um link da internet a página se abre e você navega por onde você conseguir e enxergar algum significado por isso que é importante durante as constelações tanto o cliente quanto o representante se abrirem então assim em termos de teoria o que eu tinha preparado para apresentar foi isso né e se você me permite desde eu mostrar aqui são quatro coisas duas constelações as pessoas estão falando bastante Marlin antes de você mostrar os casos como a sua fala dessa interligação de que somos todos um e mostrando porque uma coisa a gente quando a gente ouve e aí dá um sentido esotérico né um sentido é místico isso uma coisa é ouvir a partir de um sentido no sentido místico outra coisa é você nos mostrar no sentido é físico científico né é por que estamos tão conectados em qual momento por que que não somos sozinhos no planeta por que que a sua ação reflete na minha ação por que a ação do meu antepassado reflete na minha ação hoje por que a minha ação hoje vai refletir na ação das minhas filhas então quando você traz isso como é como todos nós né participantes desse dessa dessa condução né pensando no no motor que roda cada um como parte de uma engrenagem isso isso faz com que todo mundo se expanda então as pessoas estão escrevendo aqui no chat exatamente isso do tanto que elas estão emocionadas do que você falava desse aspecto da conexão então eu queria só que você antes de entrar no exemplo que você explicasse só um pouquinho assim ó o Rupert ficou claro que ele te conta da da ideia do campo né da memória e por que eu sinto como eu dou o nome disso que você tá falando que nome que eu dou pra isso que quando eu consigo me conectar com você como que é o nome é disso que você tem atribuído a quando eu consigo eu não te conheço e eu entro no campo da sua constelação e eu consigo acessar todas essas informações por que que eu consigo isso pois é porque todos nós estamos mergulhados nesse campo de ponto zero né e quando se as pessoas forem ler o livro o Renascimento da Natureza do Sheldrake elas vão ver que ele vai mais longe ele vai assim porque é que num lugar que teve uma guerra a guerra sempre repete nós temos aí o Iraque o Irã gente não para de ter guerra é um campo de guerra e por que que quando a gente vai em Fátima em Lourdes tem milagres é um campo que ressoa milagre e ele ele explora tudo isso no livro no livro dele então é a mesma coisa é um campo de ressonância se eu falar mórfico eu estou falando de morfologia mas quando eu falo de ressonância um campo de ressonância é é é essa é essa vibração que você capta com todos os seus sentidos inclusive com aquele que você não conhece fisicamente que a gente chama de sexto de sétimo sei lá o que a nossa a nossa visão mais expandida é por isso que eu que eu me emocionei muito essa semana resgatando isso que eu falei gente está mais do que na hora do ser humano acordar está todo mundo dormindo expande a consciência faça uma coisa você porque se você fizer todos farão a gente não acredita na massa crítica não acredita nós não acreditamos no nosso empoderamento assiste de novo o Matrix quando é que o Neo conseguiu fazer alguma coisa quando ele acreditou nele né e acreditar essa fé é você já ver a coisa se realizar a gente tem um exemplo aí do rei Davi né quando o rei Davi ia para a guerra ele não imaginava que ia chegar um monte de soldado morto não ele já imaginava os soldados vindo e comemorando com as suas famílias e aí quando você pega o Greg Braden que tem vários vídeos no YouTube ele tem um lá que é a antiga forma de rezar ao invés de você rezar pela chuva pensando naquele solo tudo esturricado as plantas amarelas peça a chuva pensando na chuva porque senão você vai dar comando errado e você vai comando errado para o próprio cérebro eu não quero adoecer o cérebro não entende o não e ele obedece eu quero adoecer então acorda gente é isso estamos mergulhados nesse campo e o campo tem informação inteligente você deu o comando ele obedece não é ele mostra aquilo que a gente às vezes quer esconder e não quer não quer mostrar tem algumas perguntas surgindo no site no chat eu vou deixar você terminar mostrar o exemplo e aí eu faço essas perguntas que surgiram aqui e a gente fecha e abre também para as pessoas poderem se comunicar melhor com você ok quando eu pedi autorização para a dona dessa perna e eu achei muito bonitinho eu falei posso mostrar o slide eu não vou falar seu nome obedecendo a questão ética ela falou não pode falar meu nome sim eu me curei uai eu estou curada mas eu não vou falar o nome não uma linda pessoa eu amo essa pessoa ela fez constelação conosco e nós fizemos a constelação não tinha nada a ver com dermatite demos um retorno para a pessoa ela voltou para tirar algumas dúvidas e de repente a dermatite na perna assim lamentável eu falei nossa como é que está a sua perna ela falou pois é e abaixou e segurou os dois tornozelos e então a nossa querida Cleusa perguntou para ela onde é que você coloca o medo em seu corpo ela falou nos pés e em que parte você coloca a coragem nas mãos aí eu falei para ela então solta a corda foi assim e ela só olhou para mim ok nos despedimos a noite eu encontrei novamente com essa pessoa ela me disse você acredita que eu saí do consultório sem coceira eu falei acredito eu falei então vamos fotografar a sua perna e aí a gente foi fotografando 13 dias depois e ela fazia assim com o pezinho o pé e a perna então é um lado por cima e o outro lado é o cantinho aí aí nós fizemos com 37 dias e essa dermatite fazia 15 anos né nenhum dermatologista conseguia solucionar e aí um ano e seis meses depois tem uma marquinha aqui porque ela foi para a praia então tem uma ligeira marquinha e até hoje nada mais aconteceu e aí eu me lembro que quando eu apresentei esse trabalho lá no primeiro simpósio você falou para a turma assim tá vendo para ela só surge negócio físico porque ela tem que matar a cobra e mostrar o pau e a cobra né e aí a outra constelação que foi meu dedo né meu polegar esquerdo vai dar um livro aí né o meu polegar esquerdo ninguém conseguia consertar essa rachadura e enfim é a primeira constelação que foi feita com ele foi a primeira vez que você nos autorizou a atuar como terapeutas lá dentro da sala de aula né e a constelação foi feita e meu dedinho tá muito bem obrigada né então ok dois eventos aí a Deise disse que é louca né e mais louca sou eu mesmo de aceitar né é quase finalizando o curso né assim Marli vamos fazer alguma coisa juntas eu não sei bem o que é não eu falei bom eu tenho uma chance aí é meu último ano dando aula na pós-graduação está tendo alguns problemas de estresse nos pós-graduandos vamos falar com a coordenadora se ela nos permitir aí a gente faz uma constelação com os alunos foram 36 alunos que se colocaram à disposição para fazer o experimento metade deles ficou no tratamento controle e metade ficou para ser constelado né e aí nós fizemos duas etapas a gente analisou a qualidade de vida com um questionário aprovado pela Organização Mundial de Saúde e os resultados que nós obtivemos fazendo esse questionário antes da constelação e depois da constelação foi que existia uma alta frequência de alunos com problemas de saúde principalmente psicológicos com escores abaixo da mediana brasileira então eles estavam realmente no auge do seu problema psicológico né e quando isso acontece a pessoa não tem condições de olhar para o orientador de olhar para o experimento de olhar para as plantas de olhar para os dados em qualquer etapa do trabalho que ele esteja ele não tem condições de olhar aqui e aí nós publicamos o segundo trabalho que foi realmente a avaliação das constelações e a Deise foi muito corajosa porque usou a técnica dos nove quadrados nos 18 alunos e os nove quadrados é uma técnica da constelação de estrutura que serve para clientes que tem muitos temas misturados e é típico do pós-graduando né nós temos o pós-graduando que depende financeira de uma família depende financeiramente de uma família pobre que engravidou a namorada e precisou casar que a bolsa não saiu ou que a bolsa saiu e foi portada nós temos alunos com N problemas familiares problemas pessoais problemas de saúde problemas que vêm de geração em geração então assim uma quantidade uma misturança enorme né e nós vimos assim com prazer muito grande no dia em que nós fomos revelar os resultados uma aluna sorriu o tempo todo você lembra daquele sorriso né Deise um sorriso que foi um presente para nós e após a constelação todos eles melhoraram o estado de saúde psicológico todos eles falaram com muito entusiasmo e o sorriso daquela menina realmente foi o nosso grande presente e enfim então esse é um trabalho que está aí publicado e eu tenho um outro trabalho saindo que é um resumo do livro que eu lancei né para falar de tudo isso hoje ele foi aprovado acho que daqui umas duas semanas ele já sai aí eu mando o pdf para você e aí você divulga né e o livro que eu estou falando é esse né ele é fininho viu do tamanho do livro do Erwin Laszlo tem um centímetro aqui para ler o título dele é campo de ressonância sistêmica fruto da imaginação ou realidade para quem se interessar ele está à venda na samsara eu já avisei a Cristina ela é a proprietária da samsara ela atende por whatsapp atende por e-mail se vocês quiserem anotar eu volto daqui a pouco o slide e aí deixo o meu agradecimento meu e-mail se alguém precisar e gratidão imensa stop aqui na sua passagem de de vídeo pode parar e todo mundo pode abrir os vídeos para que a gente possa compartilhar um pouco melhor e depois essa palestra ficará toda gravada e eu vou disponibilizar tudo para que vocês possam ter acesso quanto melhor para que vocês vejam mais e mais e mais então eu fecho eu fecho a apresentação Deise sim feche por favor Marli que aí a gente pode estar no grupo todo e depois eles vão receber isso o link para que todos vejam então assim tem algumas pessoas que tiveram que sair outras estão aqui agradecendo né acho que vocês compreendem quem não conhecia a Marli compreendem a profundidade do tanto de conteúdo que ela traz e aí algumas perguntas o Fabiano faz uma pergunta que eu achei muito interessante deixa eu colocar aqui a pergunta que o Fabiano faz para você Marli antes de entrar na pergunta do Fabiano eu quero agradecer inclusive algumas pessoas que estiveram aqui alunos que puderam estar presentes né nessa dinâmica que a gente fez na UF que se prontificaram como voluntários aonde eram representantes é importante a gente contar que os alunos que eram constelados não sabiam que iam passar por uma constelação eles chegavam e viam aquela sala cheia de gente né contar um assunto que era e ali a gente fazia a constelação eles iam embora com horário marcado e com resultado como são pessoas acostumadas à pesquisa eles não questionavam tanto mas eu quero agradecer aos alunos daquela época que foram da terceira turma muitas pessoas participaram muitas pessoas tiveram presente o que foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver essa pesquisa que eu acho que é uma das primeiras se não a primeira no Brasil né que foi colocada assim então eu sou muito grata por essa oportunidade e para mim faz todo sentido então o Fabiano pergunta assim Marli qual a utilização das ferramentas à distância se você consegue perceber alguma diferença no estabelecimento do campo você consegue perceber alguma diferença para você é diferente o campo que se estabelece no atendimento online ou numa aula online numa palestra online com aquele que se estabelece na presença querendo perguntar sobre a qualidade do campo eu entendi eu entendi engraçado que eu discuti com a Eneide com a Persília sobre isso a semana passada como eu sou reikiana o número de pedidos de reiki à distância é muito grande e nós temos ferramentas poderosas no reiki nós temos símbolos e mantras para nós eliminarmos o efeito da distância e do tempo eu virei até especialista em enviar reiki para as pessoas recém-desencarnadas e é maravilhoso as coisas que eu vejo e as coisas que eu sinto e relato para os entes queridos dessas pessoas que partiram são assim fantásticas e mesmo de pessoas vivas pessoas que sofreram um transplante e a família nem sabia de que lado que era o transplante então eu consigo ver não sou eu não sou eu Marli o reikiano dois depois de uma certa prática ele consegue fazer isso com tranquilidade quando eu entro numa constelação e você já me viu fazer isso eu me lembro que você fez um comentário entre eu e uma outra pessoa que a pessoa entra demais na constelação treme chora deita rola e eu fico lá meio que durona aí eu ouvi um dia você comentando é porque a Marli se controla então assim eu mergulho mas não tanto no entanto a gente teve uma constelação aqui no nosso espaço aconchego e eu caí na bobeira de ficar descalça porque sempre durante o curso todo eu nunca fiquei descalça eu sempre estava de meia aquela meia que tem borrachinha embaixo mais ou menos um isolante né e eu caí na bobeira de ficar descalça e eu gritava para a pessoa que estava dirigindo me tira daqui porque me deu um acesso de riso irônico e era algo que eu tinha acessado da pessoa e eu ria e eu falava bobagem para a pessoa e eu ficava desnorteada eu voltava a Marli e me tira daqui e não conseguia e eu ficava nesse campo todo informado daquela pessoa que eu estava representando né então ok eu acesso nós fizemos uma constelação online e eu não consegui sentir nada então assim pode ser Fabiano que seja questão de treino pode ser e pode ser também assim não tem jeito se vocês lerem o livro Mentes Interligadas daquele pesquisador que eu citei vocês vão ver cada pessoa tem um veio entre eu e a Deise a Deise falava assim Marli você escreve eu constelo e eu falava para o Klesnan que é o estatístico você faz as contas eu conferia com ele os números ele conferia comigo as referências bibliográficas a Deise conferia se os termos estavam corretos mas cada um ficou na sua então da mesma forma os sensitivos um é claro e audiente o outro é vidente o outro sente odores inclusive eu estou assistindo uma série agora na Netflix Os Heróis e cada cada pessoa lá é nacional a série vale a pena uma especialista ele cheira um celular que a pessoa pegou ele cheira e descobre onde a pessoa está então assim cada um tem um veio então talvez eu não tenha sentido nessa constelação online porque não é o meu forte mas eu não posso dizer que isso não é que não é possível acessar o campo o que eu percebo Marli quando você está falando isso então vou falar a partir da experiência que assim como a constelação individual se a gente pensa constelação individual constelação de grupo constelação online elas têm complexidades Fabiano muito distintas às vezes as pessoas falam na constelação individual eu já faço a constelação individual eu não faço de grupo aí eu brinco mas a constelação de grupo é muito mais fácil do que a constelação individual a constelação de grupo é mais fácil de individual é mais fácil e online é mais difícil porque você como constelador é isso que você está falando o instrumento de trabalho ele precisa ficar mais atento mais apurado que é quando você disse do treino sim é isso mesmo ele precisa estar mais apurado aprender ouvir a sentir a estar de uma forma mais torta dentro daquele processo então como diz o Hellinger o ofício da ajuda ele pode ser aprendido então a gente não pode misturar e por isso que eu quis abrir os encontros com a Marli para a gente tirar uma ideia não que não possamos ter o aspecto do místico mas é importante a gente ter o acesso à ciência também aquilo que a física quântica nos conta aquilo que às vezes a gente não consegue traduzir porque às vezes a gente não sabe e quando a gente não sabe por que eu fui buscar a Marli porque eu não sei fazer o que ela sabe ela faz maestria eu sei fazer outras coisas então isso é importante então existe uma diferença e existe a diferença e aí é importante o constelador ter clareza disso de quanto ele se afina com aquele trabalho do que quais são os recursos que ele precisa para que ele esteja de fato disponível para aquele trabalho online ou presencial ok? se eu não tenho essa clareza fica mais difícil se eu quero atuar no online igual eu faço no individual não vai funcionar se eu quero fazer no individual igual eu faço no grupo não vai funcionar então a gente precisa aprender a estar em ressonância por isso que eu quis que a Marli que da mesma maneira que o representante entra em ressonância o constelador ele precisa entrar em ressonância e uma coisa que eu gosto e gosto de me lembrar eu nunca tinha tido essa percepção eu tive essa percepção com o Guilherme um dia eu conversando com o Guilherme o Guilherme falou assim eu sou sinestésico então eu gosto de andrar pelo meio das constelações porque eu sinto eu também sou sinestésico o Hellinger era visual quem viu o Hellinger trabalhar o Hellinger trabalhava de longe então ele percebia as coisas visualmente a Brigitte também é assim então existe a qualidade que é isso que a Marli está falando qual é a qualidade daquele constelador então cada um precisa compreender qual a sua qualidade como que vibra a sua ressonância aonde sai melhor não é isso Marli aonde a gente funciona de uma maneira mais adequada outra pessoa perguntou assim Marli deixa eu ver Camila perguntou Marli eu consigo demonstrar no campo alguma frequência do constelado que eu nunca estive seja alta ou baixa frequência hum eu não sei se eu compreendi Camila você está aí ainda Camila Tosta estou sim então explica isso explica o que você quis perguntar por favor eu quis explicar por exemplo a gente está no campo e aí eu eu estou demonstrando algum sentido constelado que está ali vendo aquela cena estou pensando num grupo tem como eu demonstrar algo por exemplo vou falar de sentimentos comuns tipo tristeza alegria que eu nunca cessei por exemplo eu não vou conseguir verbalizar aquilo de alguma forma eu vou te contar um exemplo uma vez eu estava com um professor argentino o Miguel esquiava eu ia ser ele vem acho que no meio do ano lá com a Maria Justina eu sou professora auxiliada estou muito honrada com isso então o que que o Miguel falou uma vez ele falou assim uma vez eu como representante eu paria um filho ele era uma mulher e dava uma luz a luz a uma criança e para ele era muito interessante porque ele é homem ele nunca tinha engravidado nunca ia engravidar mas ele tinha todas as percepções corporais nele da gestação uma vez aconteceu comigo a psicose eu lembro que meu desejo eu me sentia uma cobra eu estava na loucura eu era uma cobra eu eu até onde eu saiba eu não sou psicótica entende? então ter entrado num outro sentimento que você não conhece cognitivamente Camila isso te expande por isso que é tão importante para um constelador ser representante não é isso? mas quanto mais eu tenho informações do campo de campos diferentes mais eu me expando como pessoa com mais coisas eu posso me conectar interessante que eu fui o dinheiro em uma das constelações e eu achei eu falei nossa mas eu não sabia que a energia do dinheiro é brincalhona ela gosta de brincar não é essa coisa que a gente enxerga do dinheiro essa ganância não é uma energia que tem que circular ela circula e é feliz e é brincalhona então assim quem já foi dinheiro? ninguém né? não, não eu estou dizendo eu posso ter sido pobre, rica triste raivosa mas eu não sou dinheiro e a gente consegue acessar é lindo isso né? isso eu acho que aqui eu não estou vendo mais nenhuma pergunta alguém tem mais alguma coisa alguém falando aqui a Jaquelaine falando eu fui nessa que abarçou o dinheiro então uma coisa importante é que a gente entre dentro de uma constelação seja ela presencial online individual de grupo com um conceito que eu gosto da amoralidade ser um representante é importante ser um ser amoral o que que significa? não entrar com um preconceito um conceito dito anteriormente então quando eu me coloco para o campo que é isso que a Marlene nos contou hoje o campo vai me contando e me conduz e a gente não precisa estar no controle absolutamente de tudo porque na verdade a gente tem controle de nada né Marlene? e você está me lembrando uma coisa Deise quando eu fiz o tratamento quântico com a médica daqui de Uberlândia acho que é uma das únicas médicas quânticas ela trabalha com o bidorte o bidorte é uma técnica que usa esse músculo aqui olha para dizer se tem a doença ou não a primeira informação que a médica dá quando a gente vai receber o treinamento do bidorte limpe a mente é limpar zerar quando você limpa a mente você acessa e aí a gente olha os outros exemplos né? quando é que eu como pesquisadora tenho um insight quando eu paro de pensar naquilo que eu procuro então mente limpa aí a coisa acontece as coisas acontecem entre um pensamento e outro por isso que nas constelações o Hellinger foi sempre muito firme e faça o menor número de perguntas possíveis na verdade com ele não se fazia perguntas e no final foi se fazendo cada vez menos porque era entrar no campo daquilo que de fato era necessário precisar é porque se você entra com lógica pode sair pode parar que não deu certo né? isso alguém tem mais alguma pergunta? nós ainda temos um tempinho aqui para a nossa queridíssima Marlin se tiver escreva ou como é que eu posso dizer? ou abra o microfone e a gente dá aqui espaço para se falar eu acredito enquanto ninguém fala aqui Marlin eu acho que essa questão do campo quanto mais pessoas possam saber e compreender mais a gente fica acessado e sai daquele espaço de sermos xamãs não que eu tenha nada contra o xamanismo eu adoro o xamanismo adoro mediunidade mas tem espaços e aí a gente precisa ter essas respostas para nos alicerçar durante o nosso trabalho para que cada vez mais possamos primeiro ter a credibilidade conosco mesmo da gente ter uma compreensão do que a gente está fazendo não que a gente precise compreender tudo né? mas sobre mas ter uma ideia isso nos alicerça a Renata falou assim eu queria que ela falasse um pouco sobre a reorganização da matéria e do campo pós-constelação depois da constelação como é que eu entendi que é isso né Renata? como que você vê essa nova reorganização da matéria e do campo? eu acho que você ressignifica né Deise porque quando você se torna observador de você mesma você fala assim nossa mas será que aquilo era realmente tão importante para eu ter gastado tanto tempo brigando com aquilo você 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 modifica as prioridades eu acho que a principal coisa é essa né? é quando você falou agora eu nunca tinha pensado como isso Renata mas eu pensei agora não se faz sentido Marley pensa numa rede de conexões você está conectada a várias coisas quando você toma consciência é como se uma determinada ligação você não precisasse mais alimentá-la e você pega aquela energia e alimenta outro tipo de conexão então aquilo para de ser tão forte tão atuante como era eu poderia falar assim Marley eu acho que sim e isso coincide com o que o Guilherme falou pra gente né? quando você você organiza a vida da pessoa mostra de maneira organizada pensando nos nove quadrados né? quando você mostra de maneira organizada que a pessoa ao invés de olhar para o futuro ela ficava olhando para o passado ao invés de olhar para o mundo colocar no mundo externo colocava uma coisa do mundo interno essas confusões quando você reorganiza você tira as porcarias e o que sobra é a bênção da cura né? então assim você refaz conexões cerebrais você realmente enxerga de outra maneira isso isso quem fala muito bem é o Matias o Matias que é um estudioso da questão da neuropsicologia ele fala muito desse refazimento das conexões neurais né? por isso que trabalha-se muito com a questão do milagre daquilo que você disse eu não penso na chuva caindo sobre a terra ruim eu não penso no mal eu penso naquilo que eu gostaria que fosse então vou fazer um convite para que vocês agora pensem como se fosse assim o que nesse momento depois desse trabalho depois desse período todo que a gente vai trabalhar juntos ao longo desse ano o que você gostaria como você gostaria de estar na sua vida mas é um pouco assim como? o que que você gostaria que estivesse um pouco diferente? assim quando você pensar não é pensar eu não queria isso o que que eu quero? onde eu quero? de que maneira eu quero? e aí você vai tirar um tempo um minutinho que a gente chama do minuto milagre e você vai começar a exercer esse minuto milagre na sua vida então como é? né? o que que eu desde quando eu paro penso se você der o que que você para e pensa nossa eu penso eu na minha casa nova que não estou para mudar então eu penso na minha casa nova tomando café não isso me expande e isso significa muitas outras coisas para mim então é um pouco que vocês possam nisso o que te expande o que nesse momento dentro daquilo que vocês estão vivenciando que vocês precisariam viver no milagre porque constelar isso é aprender a trabalhar com essas novas conexões e sim tem coisas que nos impedem a estar olhando porque temos a fidelidade estamos presos a crenças a limitações nossas e do nosso sistema mas o que eu posso fazer por mim hoje? talvez hoje começar nessa estrutura desse campo de ressonância de ampliação desse campo do milagre porque talvez a partir disso né Marli a gente possa de fato expandir e expandir o que de fato é importante e necessário para todos nós acho que é isso né isso mas deixar mais um recadinho para o pessoal todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer fotos bem bonitas hein vamos lá povo bonito passando perfume deixa um recadinho para o pessoal aí Marli por favor quer dar um recado Marli não eu quero agradecer a atenção de todos né e espero que a consciência de cada um se expanda cada vez mais e que cada um consiga fazer pelo menos um minuto de milagre todo dia ótimo então ó antes da foto tarefa e eu vou de papel silha a gente vai achar um dia na semana para a gente compartilhar o milagre dia do milagre a gente só escreve nosso grupo no whatsapp não é para a gente ficar mandando corrente nem nada disso a gente nem sabe como é o grupo é só para a gente mandar lá o link mas acabei de ter a ideia então vai ter um dia até o próximo encontro que é com a professora Maria Justina é a segunda segunda do mês então eu pus assim para ficar fácil para a gente não esquecer então podem convidar os amigos podem passar o link para o grupo não é é que a gente possa conhecer discutir e expandir a Maria Justina vai oito do três isso mesmo obrigada Eneide que a gente possa a Maria Justina vai falar sobre a história das constelações nós vamos ter muito para aprender com ela então agora primeira foto todo mundo X peraí que eu vou pegar um pedaço guardar aqui porque eu não vi apesar que eu vi a Gabriela ali que é minha outra assistente eu tenho um monte de assistente né agora mais um X que tem mais uma turminha aqui X todo mundo Oi Melissa coisa boa tá bom um beijo pronto gente pessoal muito obrigado hoje fomos mais quase mais de 70 corações conectados tô muito feliz muito grata pela oportunidade e principalmente pela confiança de vocês estarem aqui numa coisa tão maluca que nós inventamos né Persília obrigada Persília pela parceria mais uma vez obrigada Marli pela sua disponibilidade gente comprem o livro dela vale a pena ligue na Sansara quem precisar de ajuda liga lá no consultório que a gente ajuda a achar esse livro também que é uma preciosidade tiverem perguntas mandem pra ela ela é muito solista ela é uma enciclopédia ambulante o que você pergunta não é então ela é ótima eu aprendo cada dia mais 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 e mais e mais e mais obrigada Marli mais uma vez obrigada a parceria obrigada a todos vocês e ó parabéns pra Marli aí gente parabéns pra equipe parabéns parabéns